O Livro de Levítico faz parte do Pentateuco e trata principalmente do sacerdócio e dos serviços do santuário. Além disso, são apresentados os princípios básicos de adoração, o que torna o Livro de Levítico muito relevante e digno de um estudo especial. Talvez a maior lição do livro seja a da santidade. De fato, esse é o grande tema com o qual cada capítulo se preocupa. Os sacerdotes deveriam ser santos, seu alimento e vestes deveriam ser limpos, os sacrifícios deveriam ser perfeitos, o santuário e seus utensílios eram santos. O livro começa com as leis relativas aos sacrifícios, dos quais os holocaustos eram os mais antigos. Sobre eles, Deus dá instruções a Moisés neste capítulo de hoje, o capítulo 1. Desde o princípio, o Senhor indica cinco sacrifícios. O holocausto, manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a expiação. Os três primeiros eram conhecidos como agradáveis sacrifícios de odor, os dois últimos como sacrifícios pelo pecado. Os três primeiros eram voluntários, os dois últimos eram obrigatórios. Este primeiro capítulo de Levítico trata da oferta queimada ou holocausto, que era uma oferta de propiciação na qual o animal inteiro era queimado. Esta oferta representava tanto o preço total da redenção do ser humano, pago por Jesus na cruz do Calvário, como a entrega total do ofertante a Deus, que podemos chamar de santificação. O holocausto era apresentado juntamente com a oferta de libação. A oferta de libação era um apoio à oferta queimada. Interessante notar, amigo, que a palavra holocausto vem da palavra raiz, que significa ascender. A ideia é que todo animal era carregado no altar de Deus e oferecido em sua totalidade como um presente. Havia três tipos de holocausto de acordo com o que o indivíduo poderia fornecer nesse tipo de oferta. Número um, um bezerro de seu gado, macho sem defeito. Dois, uma ovelha ou cabra do rebanho, macho sem defeito. Três, pombas ou pombos. Esses animais eram criaturas pacíficas. Nenhum animal selvagem foi oferecido ao Senhor no altar. Provavelmente, o bezerro fala do Senhor como o obreiro paciente, que sempre faz a vontade do Pai. É uma vida de serviço e sacrifício perfeitos. A ovelha representa o Senhor como manso e humilde, submisso à vontade de Deus. O bode fala de Cristo como o nosso substituto. A pomba fala dele como o ser celestial e também como o homem de dores. Como se nota, amigo? Há um forte aspecto pedagógico no livro de Levítico, pois as ofertas apontam para Jesus, para Jesus Cristo, a suprema oferta. O nosso capítulo de hoje deixa claro que quando uma pessoa se aproxima do Senhor, não deve fazê-lo de mãos vazias. Em nosso relacionamento com Deus, é correto e é apropriado trazermos uma oferta como demonstração de nossa lealdade e de nossa gratidão. Mas lembre-se, Jesus Cristo é o único sacrifício perfeito em nosso favor. Graças ao Pai por isso. Ótimo dia para você e sua família. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?